E o momento de vitória, assim, nesses 30 anos, o momento que você olhou para os professores, talvez para a Elaine, que é sua esposa, e sócio, prazo direito. Exatamente, direito e esquerdo. O momento ali que você falou, yes, né, Tomás Agostinho e tal, será que foi nessa mudança de sede? Eu acho que, na verdade, Leandro, foram assim, nesses últimos cinco anos, como eu falei, a gente fez uma série de mudanças, e foram mudanças muito positivas para o Tomás Agostinho. Nesses cinco anos, a gente começou a trabalhar com o sistema de ensino poliedro, que é um sistema que esse ano completa 27 anos, é um sistema relativamente novo. Quando vocês fecharam o poliedro, foi um momento importante. Foi um momento de vitória, foi em setembro de 2016, exatamente setembro, quando eu fechei, assinei o contrato e pude publicar isso e divulgar nas redes sociais. O que significa ter um sistema, para uma escola como o Tomás Agostinho, né, ter um sistema poliedro de ensino? Isso te dá um diferencial interessante. Dá, dá, porque, na verdade, assim, né, nesse momento da pandemia, como eu falei, que a gente já está praticamente há um ano nesse momento online, de forma remota, o poliedro tem uma estrutura perfeita. Eu falo para a Elaine que eu me surpreendo, desde a educação infantil até o médio, a plataforma do portal do poliedro é perfeita, tem uma comunicação direta do professor com os alunos, que se chama AVA, e além de todos os vídeos, todo o domínio que você tem do próprio sistema, os recursos que são dados. Então, eu acho que, assim, isso foi uma mudança e um benefício para o aluno, porque há uma estrutura, há um cumprimento de conteúdo, há um cumprimento de, não só de cada disciplina. Quando você fala sistema de ensino, as pessoas acham que é uma apostila. Não, não é. Você tem os livros seriados por matéria, e esse conteúdo foi extremamente comprido. Então, me surpreendeu, não só a mim, mas a Elaine também, com os menores lá, do Fundium e Educação Infantil, o poliedro já estava pronto, Leandro. Quando foi 18 de março, eles já estavam com o portal pronto, plataforma pronta. Eu falei, Elaine, não é possível. Então, assim, aulas online, tudo pronto. Então, assim, não tinha aquela do professor gravar a aula, não. Era pelo Zoom, nós instalamos as plataformas, habilitamos todas as salas, e os alunos têm as aulas. Então, o conteúdo é cumprido, isso é muito importante. Então, o conteúdo é cumprido, isso é muito importante.